Ela, ela me viu que dou a beija do trap Nossa Anaia, essa rainha tá querendo O meu pau, baby eu tô indo pra São Paulo Saindo aqui do MG, quer se envolver, vem sem medo Só pelo que eu te desejo, de uma goma e dá um beijo Para de me olhar desse jeito, ela já lança o efeito Negani descendo, bala seu cabelo no vento Ela, ela me enriquecendo, mas ele tá te conhecendo Baby, eu tô te querendo What's your name, girl? What's your name, girl? Ela só drive me crazy 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 Uh, uh, yeah, 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 yeah Uh, uh, yeah, 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 yeah Eu tô fazendo um tour, vou passar no RJ, tá né, porra, posso tomar dor Eu chegando no Rio, ganho do Sul, atrás essas nota azul, atrás essas nota azul, yeah, yeah Tô com a minha baby tipo honeymoon Triplicando essas notas azuis De Ferrari baby blue Ela tá de drink de Malibu Toda vida de vestido azul Cordão de esmeralda parecendo uma fada De vestido azul Ela tá jogando a rava Com cara de safada Dançando na varda bala bala Anotrap 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 Ela quer curtir, 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 ela quer cur Amém.